Agora eu quero saber do Sub-15, Márcio Laporte, vamos valorizar as categorias de base aqui no programa. É, Ferreira Neto, a gente deixa bem claro que depois da nossa entrada, essa competição ganhou um novo fôlego, com torcedor no estádio, enfim, ficou bem melhor. Pelo Campeonato Estadual Sub-15, Porto Vitória venceu o Atlético Itapemirim por 1 a 0. O gol foi marcado por Watson Fernandes, aos 12 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a disputa foi decidida nos pênaltis e nas cobranças, melhor para o Galo da Vila, que não desperdiçou nenhuma, Porto Vitória 5, Atlético Itapemirim 6 e aí o Atlético na final.